MC Tiozinho, 2016, janeiro, dia 9, 2016 Se liga, compadre, no que vou te falar Você continua panguando, para de panguar Para, para de panguar Vida, ostentação, ilusão O tempo tá passando, janjão É, janjão Falando besteira, vomitando pela boca Fazendo papel de trouxa Desagradando a Deus Desagradando a Deus É, desagradando Desagradando a Deus E aí, brinquinho Ruge na cara, velho, caído Mas tá aí, iludido, iludido E não busca a Deus, não busca a Deus Querendo ilusão, ostentação Vadia do corpão, não, não Busca a Deus, busca a Deus Seja um dos meus, seja um dos meus Sabe por quê? Porque Deus te pega, Ele vai te pegar Deus te pega, Ele vai te pegar Deus te pega, Ele vai te pegar A qualquer hora, em qualquer lugar É, é, Deus pega É, Deus pega Vomitando pela boca, fazendo papel de trouxa Acabando com a mente das crianças Achando normal Um ser banal, banal Mas Deus te pega Mas Deus te pega, tá ligado? Deus te pega Deus vai te pegar A qualquer hora, a qualquer lugar Ele te pega, Ele vai te pegar Ele te pega, Ele vai te pegar Não tô nem aí Se eu rimo, não rimo Se tá certo ou errado A mensagem eu quero passar É a mensagem que eu quero passar Faz melhor Faz melhor Chega aí Rima oito Com biscoito É fácil Rima oito Com biscoito É fácil Rima oito Com biscoito É fácil Quero ver Tirar A ideia Sem papel Sem escrever Buscar a letra Ali dentro de você Pode crer É pra quem é Pra quem sabe Quem nasceu Tem o dom É Busque Jesus Aquele que morreu na cruz E pare de ilusão Janjão bobão Tipo o tempo tá passando Tá quase com 60 Ostentando o quê? Ostentando o quê, compadre? Fale de Deus Seja humilde Seja um dos meus É Não é rancor Deus vai te pegar Deus vai te pegar Um dia ele te pega Ele vai te pegar Deus vai te pegar É É Risada forçada O tempo já passou Não pega nada É Não é original Não 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 é original Te Xerox Copiar tudo Absurdo No mundo de Deus Não tem isso não Não tem isso não É criatividade É do coração É do coração É do coração Sem rancor Sem maldade Apenas falando direto Pra correto Pra aqueles Que não querem aprender É difícil de entender Você tem que pegar Você tem que pegar pesado Se liga aliado Busque a Deus Busque a Deus Porque ele te pega Ele vai te pegar Deus te pega Ele vai te pegar Deus te pega Ele vai te pegar Deus te pega Ele vai te pegar Ele vai te pegar O tempo passa, olha aí você tem tempo de falar de Deus Levar a palavra, deixar de ser ateu, mas não Tipo bombom, genjão, largado falando Merda, vomitando pela boca, fazendo papel de trouxa E o tempo passa, e o tempo passa E o tempo passa, e o tempo passa Jesus vai te cobrar e Deus te pega, ele vai te pegar Deus te pega, ele vai te pegar porque ele te criou Pra você passar amor, palavras sadias, bonitas Palavras de Deus incentivar a todos a não consumir drogas Bebidas em orgia, Deus te criou pra você falar de amor Por isso, um dia ele te pega, ele vai te pegar